Segundo o especial, o piso estava um pouco melhor, a gente acaba vindo acreditando que melhorou, e às vezes não melhorou, como a gente imaginava. Acabei tomando uns dois sucessos, e foi isso que eu dei uma capotada, e depois eu parado. Foi bom o especial para nós, acho que melhoramos 12 ou 13. Para ali, perfeito, sensacional.